Olá galera, sejam todos muitos bem-vindo ao nosso canal. Em A Fazenda 14, Moranguinho enfrenta Bárbara depois do programa Hora do Faro. Pessoal antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificação que é muito importante. Fogo no Feno, as rivalidade vai até o fim. Mesmo após a eliminação de Ruivinha de Marte, na noite de quinta-feira, 18, em A Fazenda 14, o clima segue bastante tenso entre os peóis. Agora foi a vez de Moranguinho e Bárbara Borges lavarem a roupa suja depois de dinâmica do programa Hora do Faro. As duas peóis discutiram feio no quarto da casa com direito a xingamentos. Ellen Cardoso tentou conversar com André Marinho na presença dos rivais, mas o diálogo acabou em treta, com ânimos exaltados e muitas acusações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí